Bom galera que acaba, do mar aqui, seja bem-vindo a mais um canal de Rock Shady galera Nesse vídeo aqui, eu estou gravando já bem tarde Porque a intenção desse vídeo era trazer duas partidas com ebooks O que vocês vão ver é uma partida com ebooks e uma partida de Robo Ranqueada né, com o Vitinho e o Juninho As duas partidas estão super legais, estão bem divertidas E basicamente eu coloquei esse vídeo de Robo só pra não ficar um vídeo ranqueado Sozinho, só pra não ficar uma partida pra vocês Porque, primeiramente, o ebooks a gente foi gravar Só que aí meu jogo começou a travar demais A gente não conseguiu, em seguida o ebooks teve que sair Em seguida eu fui gravar só na primeira tentativa Simplesmente, tipo, a força aqui de casa caiu Pelo menos aqui da região que eu moro, aqui em São Paulo né É, e aí eu acabei ficando sem energia e tudo mais E aí eu voltei, tem algumas coisas aqui do computador que corrompeu Eu tenho que arrumar, porque amanhã eu já tenho faculdade Pelo menos, estou gravando esse vídeo na quinta-feira Vai sair na sexta né É, tava com o tempo bem corrido Então eu não consegui dar aquela adiantada Que eu sempre adianto vários vídeos né Essa vez eu não consegui, então eu peço desculpas É, por isso, mas mesmo assim As duas partidas ficaram super legais E aí o vídeo de sábado e de domingo É, segunda Estão já prontos, estão bonitinhos Espero que vocês gostem Então, é isso galera, fica aí com as duas partidinhas É nóis! Galera, vocês podem comprar itens de hockey e cheguem lá na loja Luga Usando o código CABREM vocês ganham 6% de desconto em qualquer item Além de eu dar bastante canal Link aí na descrição Ó, bora lá hein Nicolas por sede Vamos aqui pegar o boost Nossa, eu pensei que já ia para o gol Não, estou mentalmente calculado aqui Beleza Consegui dar um toquezinho Quase que eu erro isso Ah, o cara errou Ah, defendeu Ah não, aí é triste hein Pô, fiz toda uma jogadinha ali Eu não sei se ia entrar em si Eu acho que o meu dunk ali Ele tinha ido na Na parede Na parede não É, na travessão Sai daqui bola Boa aí Bux Nossa, ainda voltou O cara quase deu mais um hit para me tirar Joguei para frente Nossa, linda Quase Nossa Ainda bem que eu Fala que eu acertei Nossa, desse toquezinho amanhã não estava ali Relaxa, relaxa Não dava para prever também Hum, é deles Eles fizeram ainda Eu trollei ali Não, relaxa Nicolas O cara mandou o KK A gente mandou o Nicolas no chat Vamos lá Vamos lá Ficou no meio Segura aí que eu vou pegar a Bux Ae, agora eu estou bustado Tá os dois aqui no canto Ofendi Nossa, subiu Opa Eita, pega Aqui ó Me Calma, calma Quase deu certo Pegar o Bux deles Eu tiro aqui Boa, boa Você vai em cima Não, não Ah, então Agora não Agora já era O cara vai tentar te explodir Boa Bux, espara Hum, já tem um cara aqui Joga no canto Ah Tá bom Agora vai Voltei tudo Um cara errou O outro conseguiu Tirar Para um lado Boa Tirei Ó Ó, o Fennec Pegou Pode ir em cima Pode ir em cima Ah, sobrou para mim Tá lá Eu também não Essa partida está estranha Um a um É sua, hein Boa Boa Fennec já está nela Ah, você consegue Minha Você ficou parado ali, velho Não, não Eu estava andando Eu não sei se estava parado Tirei Pode ir Pode ir em cima Pode ir em cima Eu sem o boost Nasceu Eu fui? Que? Você não ia Eu acho que você não ia conseguir Dar mais um toquezinho É por isso que eu fui Porque dá para eu mandar para a frente Para tirar daqui Tô indo nela Beleza Agora eu mandei mal E aí, Bux? Segura aí Segura aí Segura aí Eu bopei o cara Era para ter explodido Na verdade Mas não explodiu O bope rolou Pelo menos Tá no meio Tá no meio Toda sua aí É, eu demorei demais Relaxa Relaxa Eu esperei ele vir Pra tentar tirar dele No final No último segundinho Ali Mas não rolou Ele acertou Mesmo assim Ih, o pitch Deu errado É, eu vi Sua Tentou chegar no meio Eu não fui Porque achei muito arriscado Eu chuto Fora Boa Que clear Nossa, 20 segundos O cara tentando explodir Ah, ele jogou a bala para trás Vai Chutei ele Vai, Bux Mais uma obra Ai, quase Linda demais Nossa, eu passei Tô voltando Tô voltando Deixa cair não Deixa cair não É, caiu Vai lá, vai lá Vou ficar aqui pra Qualquer coisa pegar o rebote Se vir E veio Mas, nossa Veio alto, hein Nossa, eu tô Putz Mas o cara não veio O fenec Ele pensou e vim Mas você desistiu Olha o fenec Fazendo jogadinha Sua Hum Vira e vai Essa bola tinha muito interesse Defenderam meu chute também Tô voltando Sua Só tirou Só tirou por sede Quase Ó, o fenec Não, o fenec não veio Ele veio agora Consegui bloquear Pode ir Nossa, subiu os dois Ah, ela vai bater zoada Eita Pega Fui virar o carro De novo, hein É, de novo Busch, por favor Velho Sai fenec Tirei um Sua aí, Bux Que gol foi esse Ele não foi calculado Mas foi Nossa, olha esse bloco que você fez Caramba, genial Que bloco genial, hein Bux Você não calculou Mas eu achei genial Porque você soltou até o boostzinho Subindo ali Então foi um sem querer Querendo, entendeu Exato Não, sensacional Ai Bux Tá quase recuperando Champion aí de novo Vai recuperar ainda Bora lá Bora lá, hein A XN Eu sei Felipe É minha Ou não, né Vamos dar pro chão Boa, vi, tem um Peguei desentupidor Boa Meu Deus Mas acho que a minha bola não ia entrar Ela tava muito fora O Vitei, ó Tudo calculado, meu Aham Ah, me despediu Ah, errei o Bux Fiz Como é que eu quero mais? Boa Peguei assim a bola Não dou bem nadinha Dei só uma levantada Cobrindo o goleiro Nice Levou muito 2x0, vamo lá Vitei É minha Juninho Só o Juninho Ah Eu ia conseguir acertar Se não tocasse na bola Caramba Nossa, me esqueci aqui agora Ah, desculpa, Vitei Desculpa Acho que eu te atrapalhei Não, não deu céu Não, não deu céu Não, não deu céu O Vitei Não, 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 não Não acreditava Nossa, a bola foi direta para o gol ainda Que azar Devia ter usado o gelo depois Foi quase né Mas também a gente deu muita azar Porque bateu uma parede e foi para o nosso gol Foi explodido Trouxe em push Ai, deu o passo para o cara Nossa, ela bateu em mim Tira isso Eu tive um cara com o negócio de puxar E a bola não foi Eu estava com magnetizador Tinha um outro cara também Não, é, estava nós dois e o carinha dele Só que a outra chegou com o desentupidor E já não tem mais como Não precisa nem ver esse cara Ah, eu tive que botar a bola Nice Consegui aqui bloquear Me explodiram de novo, tá? Aham Tô com o spike Você bugou Nossa Nossa Caramba, que azar hein Juninho Ah, que legal mano Não é possível Não é possível Olha isso Qual a chance Os dois tinham desentupidor De quase gol para Tomamos o gol É Tô no meio Não é possível Mentira 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 Eu fui embora Eu fui embora Eu fui embora Pode vim amigo, pode vim Pode vim Ah, ele acertou Ah mano Ah, ele acertou Tão soca do cara Agora Nossa, o que aconteceu aí Que ele ainda encostou de novo Nossa, que chute fraco Em jogo Ah, não acredito Ah, caramba Trave Ah Nossa, linda demais Juninho Ainda demos um low 5 Vou pegar ali na parede também Ah, mas esse foi Olha, quase não entra O cara ainda ia defender se brincar Mais um segundinho Meio? Não aconteceu Foi meio, pô Linda Foi meio Que passe Que não consegue o que? Eu acerto sim, pô Sorte que o cara errou ali também Aham E a sorte que eu acertei também Tem essa Que eu poderia ter errado Ui! Quase que eu acerto a bola Foi, o cara ajudou O Felipe ajudou demais agora É isso Olha, em 20 segundinhos marcamos 2 gols, hein? Aham Ah, ótimo A gente se garante sem poder, pô É o jeito Tirei Tão chegando Tão chegando Afasta Ai, que poder horrível que eu peguei Ai, não tinha como Nossa, eu peguei o de teleporte, meu O que eu ia fazer com isso? Na situação que tava Eu já peguei o espinho Não tinha nada pra fazer na defesa Aham É, foi azar demais Caramba, mentira Boa 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 O que é isso, time? Vai lá Vai lá Vai lá Tive a4, vamos garantir a vitória Boa Ah, o carbo explodiu. Nossa, tirei os dois aqui. Quase. Quase. Ai, desculpa, Vitei. Um cara errou. Sorry. O cara do Spike se lascou. Correi. Deixa ele pegar não, meu. Spike dele não acaba nunca. Aí, acabou. Tô com o desentupidor. Vou puxar. Quase. É, não adiantou grande coisa, não. Ah, dei dois toques. Nossa, vou congelar de novo. Ah, quase. Quê? Ah, tomou em seguida. Nossa, eu fiquei só vendo, meu. Nossa, eu me perdi demais. Demais demais. Nossa, pra mim, jogado muito uma porradona na bola ali, velho. É, mas, meu, você tinha que ver meu carro. Fiquei, tipo, brisando ali, a bola vindo. Não sabia o que eu... Não sabia o que fazer. Tô com o desentupidor. Vai que vai. Ah, não. Acabou meu spike. O cara encostou em mim. Que triste. Eu tento marcar. Não, é, mas, GG. Foi uma bela partida. Jogaram demais, hein. Aí você garantiu muito sem poder neles aqui. Isso sim. É, assim que funciona no Robo. Queada, GG. É, isso sim. Yeah. É.